Ai ai Tá bom aí meu doutor, tudo é bom, diga meu patrão Bora, bora, deixa o feite baixo Muito arrudeado em não, feite quenga não Vai, 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 enche o peito e bate Não gosto assim não, com muita frescura pro meu lado não Só com frescura Não cola não, comigo não Enche o peito e bate Bora, bora, bora Pra cuidar Por esse que não Especialmente pra Denis Cuida Denis Nossa amiga aí, Adriano, parte elétrica Uma armada, aí tem a senha Bora, pra Adriano, bate o peito aí Eita papai Bora Pra cantar certinho, enche o peito e bate Cuida galera Tchau 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 Tchau